Oi pessoal, nesse vídeo veremos como modelar os contraventamentos de cobertura de parede e também as correntes na estrutura que a gente está fazendo dentro do Syngenie. Já fizemos aí todas as textas, né? Agora a gente tem que lançar os contraventamentos e as correntes. Como eu estou vendo aqui só a treliça e as textas, já é mais ou menos o que eu quero trabalhar mesmo. Então, eu vou clicar em novo. Eu vou aqui na barra, barra gerdal de meia, vou adicionar. Isso aqui é a 36. Fechar. Eu vou fazer uma configuração aqui também, ó. Faltou definir o material correto aqui. Então, esse cara é a 36 e esse cara também é a 36. Esse está correto, esse está correto. A 36, beleza. Então, vou fechar e vou fazer o lançamento. Certo, então, um elemento. A barra de meia. Então, daqui até ali. Daqui até aqui. Depois daqui até ali. Daqui até aqui. Bom, dou só um ESC, tá? Quando dou só um ESC, ele mantém selecionado o que eu acabei de fazer. Faço um outro mirror. Não quero remover o anterior. Pego as barras, né? Copio para as demais posições. Clico aqui. Só tirar aquele snap point de 0,3 para ele não atrapalhar. Então, ó. Aqui. Aqui. E aqui também. Dou um ESC. Agora eu vou lançar. Ah, sim. Configurar a layer de contraventamento. Novo. Contra. Cobertura. E vamos lançar agora as correntes. Nas terças. Vou usar uma cantoneira. Pequena. 51, 3.2. A 36. Vou dar OK. Fechar. OK e OK. Vou fazer a divisão em 3. E vamos lançar. Então, daqui até aqui. E daqui até aqui. E também daqui até aqui. Daqui até aqui. Esses dois elementos. Mando copiar. E jogo. As outras oposições. Fora isso. Vou pegar aqui elemento. Vou pegar a barra redonda. E vou gerar. E vou gerar mais um travamento aqui. Para sustentar esse travamento intermediário. Então, vou novamente pegar todo mundo. Como a gente está fazendo para todos os elementos. Estou usando sempre as layers para depois ficar mais fácil trabalhar e organizar o projeto. Então, novo. Então, novo. Pronto. Peguei todas as correntes. Vou dar também uma copiada. Ou espelhar para o outro lado, na verdade. Só o fato de ter colocado todo mundo na mesma layer. Agora eu posso filtrar por essa layer. Novamente, copia múltipla. Cinco vezes. Dou OK. Clico aqui. Venho até a outra ponta. E já copiei para todo mundo. Então, a gente já lançou o contraventamento. As layers e tudo mais aqui. A gente pode renderizar para ver como é que ficou. Não tem problema esses cruzamentos aqui entre planos. Como eu não tenho um nó intermediário nesses elementos. Eu não vou ter uma conexão errada nem nada. Então, basta fazer isso aqui que não tem problema nenhum. Pode ficar todo mundo no mesmo plano. Vou trazer o restante da estrutura. Então, vou trazer os pilares. Vou trazer também a estrutura mista. Faltou o travamento. Então, já trouxe tudo isso. E agora, falta apenas mais um elemento para a gente finalizar essa modelagem mais geométrica. Então, eu clico em elemento. Eu vou utilizar o mesmo perfil W15013. Mas eu vou lançar ele novamente. Então, eu posso simplesmente clicar nele e copiar. Eu vou fazer isso porque eu posso otimizar de forma diferente. Eu posso otimizar esse cara e depois otimizar esse outro cara de forma separada. Estou ok. Dou ok. Esse cara eu vou lançar daqui até o ponto médio. Daqui até esse ponto médio. E daqui até aqui. E daqui até aqui. Eles estão precisam ser rotacionados. Então, eu vou vir aqui em 90 graus. Agora sim, eles estão na posição correta. Vamos fazer mais uma layer chamada contra paredes. Escolher uma cor vermelha. Então, contra paredes. Vou pegar esses caras aqui e fazer uma cópia. Na cópia, eu estou sempre usando o atalho do teclado. Vamos chegar um pouquinho mais perto só para garantir que a gente está pegando o ponto correto. Aqui é a mesma coisa. Podemos rotacionar a estrutura. Aqui. Aqui. Por fim, aqui. Então, está aí a modelagem mais geométrica. A gente já finalizou. Agora, a gente precisa lançar as condições de contornos, apoios, articulações e todas as outras configurações que a gente quer nessa estrutura. E isso fica para o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.